Olá Arbenhão, boa tarde. Você está lá nesse momento, aqui na Mumbaba, de Mumbaba, com a recepção aqui na Ana Lelice, uma festa belíssima de administração pública de Massapeio, não é, coisas aqui, os esportes, os agentes de saúde, a educação, aprendendo, brincando, desenvolvendo a cultura Massapeiense. E a Rude Show, só falar bem, aqui hoje, a grande festa de trabalho realizada no município de Massapeio, aqui no Mumbaba. É só falar bem e muitas coisas boas, viu? Então, aqui a pouco vamos estar no início do futebol Mumbabense, campeonato Massapeio, 2018, só falar bem, a Rude Show. Só registrar, ah, não deixou. Alô! Boa tarde, vereador. Vou comentar esse belíssimo trabalho hoje, que é o dia todo, de festa de campeonato aqui no nosso município de Mumbaba, juntamente com o prefeito da autoridade, ou seja, com o presidente da Câmara, você comenta nesse momento, esse belíssimo trabalho hoje que faz aqui, que acontece no município de Mumbaba. Olha, é um trabalho bastante importante, que o prefeito já sabe o que está fazendo em todos os distritos de Massapeio. A prefeitura mais perto de você, fazendo com que a população fique mais perto da gestão, reivindique, coloque os problemas do seu bairro, da sua localidade, do seu distrito. E hoje chegou a vez do Mumbaba, e todo o serviço que é prestado na cidade de Massapeio, pelas secretarias, está vindo para o distrito de Mumbaba, está aqui no distrito de Mumbaba, fazendo esse trabalho. E vamos encerrar agora à tarde com um torneio de futebol, e à noite com o Zumba na praça. Então, isso é muito importante, que a prefeitura está fazendo em toda a região de Massapeio, em todos os distritos e regiões, e aqui no Mumbaba não é diferente. Agradecer a presença de todos os secretários, os amigos de Massapeio que vieram, a população do Mumbaba, de modo geral, que participaram, que reivindicaram os seus anseios pela população. Isso é muito importante, a prefeitura, o prefeito, os vereadores presentes também, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores que estiveram aqui, que se fizeram presente, para que essa festa pudesse ser bonita como foi. Então, eu quero agradecer também a imprensa, a Massapeio, a imprensa Sobralense, que contribuiu com a sua participação, que fez com que essa divulgação desse evento fosse muito boa, como está sendo feito. Muito bem, é bom que o microfone foi aberto para o povo mumbabaense pudesse falar e pedir alguma coisa na hora, cara a cara com o prefeito, com os vereadores e autoridades. Isso foi bom, né, também? É, isso é uma praxe da gestão, o prefeito abre o microfone para a população, para que as pessoas possam falar, possam pedir, reivindicar, dizer os anseios da população, os problemas que o distrito tem, haja visto, embora que a gente seja um representante, levando esses problemas para o município, nada mais melhor do que a população mesmo falar diretamente para o prefeito. E isso, o prefeito está nessa oportunidade, para que as pessoas dos distritos, da localidade, possam estar presentes perto da gestão pública. Muito bem, e você também que tem um ministério muito importante nesse momento também, que ouviu, fez presente, representa as mumbabas, as mumbabas que sempre está crescendo, cada dia que passa, trazendo os recursos melhores para o município, e também separa a Massapeio inteira. Muito bem, muito obrigado, boa tarde, deixar mais a luz. Obrigado a você, Aldinha, pela presença e pela entrevista. Muito bem, obrigado a você passar aqui para o secretário de Finanças, acabou de ser recepcionado pela residência aqui do Paulo Valor. Boa tarde, secretário de Finanças, tio Alex. Boa tarde, Arruda Show. É comentar um pouquinho hoje, essa reunião tão especial, esse trabalho que está vindo, trabalhando sobre a prefeitura de Massapeio, e hoje caiu no município de Mumbaba, que vem mostrar as modalidades de futebol, da saúde, comentar várias coisas, tudo junto a essa equipe hoje que acontece aqui no município de Mumbaba. Prefeito Jacques, toda a sua equipe administrativa aqui para o Mumbaba, também representada pelo vereador-presidente Paulo Vagaluno, sempre muito receptivo e resolutivo nas situações e problemas desse distrito. Muito bem, aqui as palavras do nosso secretário de Finanças, tio Alex. Obrigado, obrigado. Só falar bem, a gente deixou. Obrigado.